Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Diá e eu sou artesã e hoje estou aqui para te apresentar mais um projeto meu. Bora lá assistir o vídeo até o final? Então vem comigo. Essa florzinha aqui que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá bom? Na verdade eu tinha uma florzinha igual, devia ter trazido a original, né? Mas eu tenho uma florzinha aqui igual a esta, essa florzinha. Aí eu achei bonitinha porque eu ganhei de uma pessoa muito querida, né? Que trabalhava comigo e guardei. Aí achei ela no fundo da gaveta, né? Falei, ah, estava fazendo uma faxina, achei a florzinha no fundo da gaveta. Aí eu falei, ah, que bonitinho, vou fazer igual. Sabe o que é ruim saber fazer igual, né gente? Eu fui desmanchando, desmanchei toda flor para poder fazer igual. Se está igual, não sei, mas olha, está muito parecido. Ó, tá vendo? Aí eu fiz, né? E agora eu vou mostrar como que eu fiz para vocês, tá bom? As pessoas que fazem crochê da vida, né? Que faz crochê para vender ou a vida inteira fez crochê, vocês me perdoem, tá? Porque eu não aprendi a fazer crochê, gente. Eu sou uma curiosa. E quando eu era criança, eu vi alguém fazendo crochê e fui tentar fazer na minha casa. Na verdade, nem agulha eu tinha, porque a gente era muito pobre de marré de fio. Aí eu peguei um pauzinho, lixei, fiz a agulha. Até a minha agulha de tricô foram dois pauzinhos de churrasco, para vocês terem uma ideia. Então, eu sou uma curiosa. Então, na verdade, eu não aprendi do jeito que tinha que aprender. Na minha época, nem televisão tinha. Se tinha, a gente era muito pobre para ter. Então, a gente não tinha nem televisão. Não existia essa tecnologia toda, né? Então, é isso. Vamos lá que eu vou mostrar como que eu cheguei nesse resultado. Ó, eu faço assim, tá? Viro a linha, né? Dou uma torcidinha nela, para não escapar. Enfio essa parte aqui, ó. Essa parte aqui no buraquinho. Pronto, ó. Já dei uma... Nem dei nozinho. Gente que dá nozinho, né? Mas eu faço assim mesmo, tá? Aí, eu passo. Aí, eu vou fazer a correntinha. Como que é a correntinha? É passar o fiozinho dentro do buraquinho, ó. Passo o fiozinho dentro do buraquinho, uma vez, duas vezes, três... Opa, escapou. Três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Uma curiosidade. A minha filha falou, nossa, pega muito esquisito na agulha, mãe. Ai, meu Deus do céu. Aquela pessoa que aprendeu a fazer crochê sozinha, com um pedacinho de madeira, você vai querer pegar como? Na agulha. Fala aí, né? Do jeito que eu aprendi, né, gente? Então, o importante é que o efeito final seja satisfatório, que é a flor vinha. Então, bora lá, de novo. Aí, gente, o que que eu peguei e enfiei? Enfiei essa parte aqui, aqui dentro, ó. Aqui dentro. O mais na ponta possível que vocês conseguirem, tá? Se eu não conseguir muito na ponta, enfiei um buraquinho antes. Mas, ó, é assim. Pera aí, que eu vou tentar passar aqui. Pronto, ó, passei. E agora, passei no outro. Tá vendo? Ficou só um. Né? Tá vendo? Assim. Isso aqui é pra quem não sabe nada, tá, gente? Que eu tô explicando. Porque quem sabe fazer, sabe que tem que fazer uma argolinha, tá? Mas, quem não sabe, eu tô mostrando no comecinho, tá? Ó, agora, agora, o que que eu vou fazer? Vou passar dentro, dentro do buraquinho aqui, ó. Dentro do buraquinho e vou fazer assim, dois, tá vendo? Peguei de dentro do buraquinho. Nem sei se vocês estão olhando direito, então, né? E aí, isso aqui chama ponto baixo. Tá? Então, ó, aí você passa dentro do buraquinho, tira, fica dois, e você tira os dois aqui da agulha. Assim, ó. No buraquinho, fica dois. Tem que fazer dez vezes, tá, gente? Dez vezes isso. Dez vezes, ó. Eu fiz dez vezes. Ó como ficou bonitinho. Então, é isso, tá vendo? Dez vezes. Aí, o que que faz em seguida? Aí, você vai fazer quatro correntinhas. Um, opa, escapou. Peraí. Quatro correntinhas, né? Então, uma, duas, três, três, quatro correntinhas. Aí, gente, como eu fiz dez, eu vou contar, é, de dois em duas que eu fiz. Esses daqui, ó. Essas bolinhas aqui. Uma, duas. Tá vendo? Eu conto de duas em duas, pra eu poder enfiar aqui dentro, aqui embaixo dela. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver quantas são. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dez certinho. Dez certinho. Ó. Tá vendo? Esse, parece uma argolinha. Uma, duas, tá vendo? Assim. Ó. Uma, duas. Eu fiz dez dessas, né? Que, na hora que eu passei a curva, ficou esse desenhinho aqui em cima, ó. Ó, esse desenhinho. E esse desenhinho, eu chamo, assim, de uma argolinha. Uma, duas. Correntinha, né? Sei lá, ó. Então, eu vou passar por baixo delas. Aqui, por dentro delas, tá bom? Aqui, ó. Uma, duas. Aqui, ó. Passar por dentro. Ó, fechei. Na verdade, eu fechei essa correntinha aqui, que eu tava, que eu fiz. Agora, eu vou fazer de novo. Mais quatro. Uma, duas. Ai, gente. Quando escapa um fio, aí prende tudo. Fica horrível. Ó, pra vocês verem que, como eu faço, ó, demorado. Tá vendo como eu sou demorado? Porque eu não tenho agilidade no crochê. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu pulo mais duas. De duas em duas, tá, gente? Ó. Meu Deus. De dois em dois. Pronto, ó. Pronto, ó. Passei. E agora, eu faço mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E pulo mais dois. Aqui. E pego ali. Eu vou fazer isso aqui até o fim, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu pulo dois. Um, dois, três, quatro. Aqui tem, ó. Deixa eu mostrar aqui quantas correntinhas que eu já fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E essa aqui é a quinta. É a última. Porque eu já cheguei aqui, ó, na outra, tá vendo? Então, não vou ficar fazendo uma em cima da outra, né, gente? Não é isso. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo dessas duas, né? Do mesmo jeito que eu fiz as outras. E vou fechar ela aqui. Pronto. Assim. Olha, ficou uma florzinha, tá vendo? Deixa eu mostrar. Deixa eu tirar um pouquinho a agulha e mostrar pra vocês. Olha, ó. Olha, que bonitinho. Então, ficou assim, ó. Eu fiz as correntinhas quatro. Na verdade, eu fiz cinco correntinhas, mas com quatro pontinhos aqui, né? Em cada um, ó. Assim que eu fiz. Agora, nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Peraí. Agora, eu vou dar uma laçadinha só. Ó, uma laçadinha. E agora, ó, eu, eu, eu circulo aqui a agulha, tá vendo, ó? Uma laçada que o povo fala, né? Uma laçada. Agora, eu enfio aqui dentro desse daqui. Dentro de um só. Eu vou fazer oito dentro desse, de um só, tá, gente? Então, ó. Dei uma laçada. Aí, eu tiro dois. Peraí. Eu tiro esses dois. E tiro esses dois. E eu não vou dar laçada, não. Eu só vou circular... É, laçada não, né? Eu vou dar uma laçada agora. Ô, meu Deus. Acho que vocês estão entendendo. Não, não estão entendendo. Volta lá. Passa mil vezes que vocês vão, no final, vocês vão acabar entendendo. Tá, gente? Então, eu fiz uma. Aí, agora, eu vou fazer outra igualzinha a essa. Passar por dentro. Ficou três. Aí, eu tiro duas da agulha. E tiro mais duas da agulha. Dou uma laçada. Aí, eu tenho que fazer oito vezes isso, gente. Oito vezes, tá bom? Tá bom? Bom, eu fiz oito. Agora, eu venho aqui embaixo. Gente, olha, você procura um buraquinho aqui embaixo, ó. Porque eu nunca faço no mesmo buraquinho, porque eu nunca consigo entrar a agulha. Mas, ó, aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo aqui. Fiz oito. Aqui embaixo dele, você entra com a agulha. Só pra prender. Só pra prender essa parte aqui embaixo. Pra ela ficar tipo um leque. Tá vendo? Ó. Ó que bonitinho que ficou. Tipo um leque, ó. Então, é isso que eu fiz. Peguei embaixo, prendi. E pronto, ó. Tá presinho, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Tudo de novo, gente. Eu vou fazer oito aqui de novo. Agora, dou uma laçada. E entro aqui, ó. Oito vezes, tá bom? Bom, gente. Olha só. Eu já fiz quatro. Tá vendo? Eu fiz quatro já. E eu estou aqui no último. Porque são cinco, né? Então, bora lá. Dá uma laçada aí. Bom, oito vezes. Agora, vem aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui é muito apertadinho. Então, fica um pouco difícil, mas... Pronto. Agora, prendi aqui, ó. Em baixo. Eu dou uma laçadinha aqui pra prender bem. Olha, gente. Já ficou uma florzinha. Se você quiser deixar assim, também, né? Dá. Olha como ficou bem bonitinha. Ó, dá pra fazer várias, né? Emendar uma na outra. Olha que bonitinha que ficou. Agora, só que a gente não vai fazer assim, né? A gente vai fazer desse jeito, ó. Um embaixo da outra. Então, bora lá. Ó. Agora, você pega e desce. Você enfia a agulha aqui na parte do meio. Tá vendo esse meinho? Deixa eu tirar essa coisa aqui pra você trabalhar. Aqui nesse meinho, ó. Você enfia a agulha. Pode enfiar a agulha em qualquer cantinho aqui, gente. Qualquer buraquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Enfiei aqui, ó. Aqui por dentro. Deixa eu mostrar. Aqui por dentro. O importante é que a linha desça aqui embaixo. É isso que eu quero. É essa a minha intenção. Aqui. Que a linha desça aqui embaixo. Pronto, ó. Desceu. Tá vendo? Aqui embaixo. E uma ponta. Agora, o que que eu vou fazer? Quatro correntinhas de novo. Duas. Três. Quatro. Só que lá, a gente contava de dois em dois. Só que aqui, eu vou fazer as correntinhas. E tá vendo essa flor? Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Eu vou prender sempre no próximo, assim, ó. Eu vou circular. Então, eu vou prender aqui no próximo. Aqui, ó. Vou prender aqui no próximo. Tá vendo? Peraí, gente. Ficou confuso. Peraí aqui. Ficou muito confuso, né? Deixa eu voltar lá. Ó. Aqui é a florzinha. E eu vou prender aqui, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro. Vou voltar aqui por cima, assim, ó. E vou puxar essa parte. Pronto. Puxei. E agora, eu vou entrar aqui na correntinha. Porque tem que ficar um só, tá, gente? Assim, ó. Agulha com uma laçadinha só. Pronto. Agora, eu dou uma laçadinha aqui na... Pra poder segurar. E agora, eu faço mais quatro. Três. Quatro. E venho aqui na próxima, ó. Tá vendo? Eu circulo aqui. E venho no próximo buraquinho. E passo aqui por dentro. E aqui por dentro. Isso. Assim, ó. Prendi. A correntinha lá, né? Então, aqui eu já fiz duas. Eu tenho que fazer cinco. Igual essa daqui. Eu vou fazer uma, duas. Ó. Eu tô circulando todos os buraquinhos, ó. Comecei aqui. Prendi aqui. Prendi aqui. E vou prender aqui, ó. Tá em todas as pontas das flores. Então, é isso que eu tô fazendo. Então, vamos de novo. Dois. Três. Quatro. Aí, eu pego aqui embaixo. E preto. Agora, faltou só um. Só faltou este daqui, ó. E aí, eu prendo aqui. Eu posso prender, gente, ó. Nesse mesmo, nesse mesmo fio aqui, ó. Porque ele tem que ficar um pertinho do outro, pra poder a pétala não ficar... Tá? Então, eu vou prender aqui nesse mesmo fio, ó. Que eu prendi o outro. Ó. Ficar coladinho no outro. Que maravilha. Uma pessoa que não sabe fazer crochê. Explicando. Meu Deus, você deve estar hilárico, né, gente? Mas... Faz parte. Ai, até cômico o negócio, pra não ser trágico. Bom, agora, fechei, né? Fechei as correntinhas. São cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? São cinco. Igual a outra. E agora... Agora, é a mesma coisa que eu fiz nesse daqui, gente. São oito, ó. Eu dou uma laçada. Entro aqui nesse buraquinho aqui, né? Embaixo das correntinhas que eu fiz. Oito num lugar só, tá? Uma. Oito. Agora, eu vou prender aqui embaixo. Uma correntinha e agora, eu dou uma laçada e tudo de novo no próximo. Oito. Agora, eu venho aqui embaixo. E prendo aqui embaixo. Um. Um. Pronto. Prendi, ó. Ficou igual um leque, tá vendo? Os dois, ó. E eu vou fazer em todos. Pronto. Terminei aqui, tô no fim. E agora, eu entro aqui embaixo e fecho. E fecho. Agora, eu corto aqui a linha. E tiro a agulha. Pronto, gente, ó. Florzinha pronta. Mas, eu nunca pensei que eu fosse conseguir fazer essa florzinha. Eu vi a minha amiga fazendo, lá no hospital, né? Que ela é, ela dá vacina nas pessoas, ela trabalha, ela é técnica de enfermagem, é uma senhora já. Nair, o nome dela, Nair, o nome dela, um beijo, Nair, um abraço, espero que você esteja vendo, se não estiver vendo, né? Alguém vai te falar. Que eu estou reproduzindo a florzinha que você me ensinou há muitos anos, muitos anos. E ela estava fazendo, eu achei lindo, fiquei olhando. Aí, ela falou, aí eu falei, nossa, né? Você tem que, nossa, pra fazer uma florzinha dessa, a pessoa tem que ser muito, né? Sabe, é muito difícil, né? Então, tem que... Ela falou, não, não é difícil, não é muito facinho, você faz. Eu falei, não, eu não faço porque eu não faço crochê. Não, mas você faz. Aí, sabe o que ela fez? Enfiou a mão na sacola dela, né? De que ela estava fazendo, as florzinhas. Pegou uma agulha, pegou um barbante, deu na minha mão, você vai fazer junto comigo. Aí, eu fiz, né? A florzinha e guardei até hoje, estava guardada na minha gaveta. E aí, eu lembrei da Nair, quando eu vi a florzinha. Eu falei, olha que legal, ela me ensinou a florzinha. E guardei a florzinha. Só que eu não sabia mais fazer, nem imaginava mais, porque eu fiz junto com ela ali, né? Aí, eu falei, quer saber, eu vou desmanchar a flor e vou tentar fazer de novo. E foi que eu fiz, ó. Aí, eu fiz a florzinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, quantas florzinhas que eu fiz. Olha que bonitinhas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou prender uma na outra, né? Eu vou pegar esse fiozinho que sobrou embaixo e vou amarrar uma na outra, assim, ó. Uma na outra. Aí, eu amarro todas. Deixa eu levantar um pouquinho pra mostrar pra vocês, hoje, em geral, olha. O que é que você pode fazer com essas florzinhas? Você pode fazer um tapetinho. Olha que macio, que gostoso pisar num tapetinho depois do banho. A água vai escorrer, você vai tapetando em alguma coisa bem gostosinha, bem confortável, né? Que é bem macio. E você pode ter um tapetinho. Você pode usar pra fazer uma bolsa. Olha que bacana uma bolsa. Com essas florzinhas. Você pode fazer uma almofada. Ai, que bonita o seu sofá com uma almofada, assim. Com essas florzinhas. Ah, gente. O que é a sua imaginação ditar? O que é a sua imaginação criar? Você pode fazer com essas florzinhas. Você pode fazer o móvel. Pendurar. Pendurar. Mas, pode fazer o que vocês quiserem, né? Aí, eu ainda não sei o que que eu vou fazer com as minhas. Depois que eu já não vi com ela pronta. Né? Porque eu ainda não decidi. Eu ainda vou amarrar uma na outra. O que eu não amarrar, eu vou prender depois, pegar a agulha, né? E amarrar. Vou amarrar as pontas todas. E aí, eu vou ver o que que eu vou fazer ainda. Mas, ainda não decidi, não. Provavelmente, vai ficar assim só. Só um tapetinho. Mas, se vocês gostarem, já deixa o gostei de vocês. Se inscreva no canal. E eu já volto. Né? Mostrando. Ela toda. Tá bom? Lá dentro da minha casa. Tá uma chuva, gente. Tá um frio. Então, o que que eu fiz nesses dias todos? Essas florzinhas. Porque, nossa, não tinha condições de vir aqui fora. Então, até daqui a pouco. Olha só, gente. Que gracinha que ficou, ó. Eu coloquei aqui no sofá. O certo é pôr no chão, né? Porque é um tapetinho de banheiro. Mas, o chão é branco. Então, vocês não iam ver os detalhes, né? Olha só. Aqui, gente, eu completei. Eu comecei a dar os nozinhos, né? Que eu nem tirei os nozinhos pra poder mostrar pra vocês, ó. Eu amarrei um no outro. Só que, aqui, eu quis fazer um acabamento. Então, eu continuei com o crochê aqui, ó. Tá? Aí, fui emendando um no outro no crochê. E aí, eu fiz um pontinho a mais pra poder fazer uma emenda aqui, né? Aí, tá vendo? Aí, eu fiz. Olha como ficou bonitinho aqui, ó. Essa emenda. Tá vendo? O quê? Por que você tá brava? Hein? O que foi? Eu, hein? Vocês viram, né? Então, voltando aqui ao crochê. Aí, eu emendei, gente. Aí, eu só fui emendando, sabe? Eu fui fazendo um pontinho baixo, né? Que as pessoas falam, assim, laçada. E aí, eu circulei aqui todinho. E eu deixei os fiozinhos aqui mesmo, ó. Pra mostrar pra vocês, né? Que eu amarrei. Então, esses aqui estão todos amarrados. Esses aqui estão presos. E foi assim. E é desse jeito que terminou. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o gostei. E até mais, gente. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.